Ok galera, vamos aqui fazer a soltura das duas cobrinhas verdes Deixa eu levar aqui perto do selar e do juninho Mostrar aqui as duas cobrinhas verdes aí dentro da garrafinha pet Que foram socorridas Ô Guilherme, bota ela virada assim pra me dar uma noção Pronto, apresentar essas cobrinhas verdes aqui dentro das imagens aí Esses animais aqui foram salvos graças ao rei das serpentes E ao Bruno do bairro universitário Em Serra Talhada, o Bruno Entrou em contato lá com o rei das serpentes Perguntando se esses animais ofereci algum risco para o ser humano E eu falei pra ele que não oferecia risco nenhum Então eu vou explicar algumas coisas aqui pra galera aí que curte aí os vídeos do rei das serpentes Pra que eles tenham mais conhecimento sobre esses animais Deixa eu levar aí pertinho da câmera aqui, Juninho Mostrar aqui, olha Essa cobrinha aqui, ela tem quatro cores Tem preto, verde, amarelo E por baixo dela é branquinho Esse animalzinho aqui é a cobra verde Aqui é um filhote da cobra verde E essa daqui é essa mesma cobra Só que essa cobrinha verde aqui, ela já tá em fase de adulto Quando a cobra verde é novinha, ela traz essas cores aqui Ela é quatro cores aí, ó Tem pessoas que acham que é uma boypev, é uma falsa coral Mas na verdade é a cobrinha verde É essa mesminha aqui, ó Deixa eu mostrar aí a maiorzinha Quando ela tá adulta, ela tá nessa cor aqui Essas cobras não oferecem risco nenhum Não ataca o ser humano, não tem veneno É um animal que o pessoal só mata por falta de conhecimento Então, eu vou, tu tá balançando muito o celular aí, Juninho Evita, evita esse bairro tremer dele pra não ficar A imagem não ficar distorcida Então tá aqui, ó As cobrinhas verdes Duas cobras verdes Um filhote E um já na fase adulta A gente vai devolver esses animais aqui O habitat aqui é perfeito, ó Tem água e tem muita plantação Onde esses animais se alimentam de rã E alguns, e pequenos insetos Então, é assim as cobras verdes Filma aqui, pra gente mostrar Que a gente devolve ela aí pra natureza Mostra aqui, Vininho Eu colocando elas aqui na O local onde tem Onde tem bastante água aí Pra que elas Elas sigam o caminho dela Deixa eu colocar as duas aí, pronto Aqui elas podem, tem bastante água Vai mostrando Deixa eu pegar a outra câmera Aqui é um habitat perfeito pra elas Onde elas podem Estar seguras, ó Pronto As duas cobrinhas As cobras verdes Seguindo Seguindo aí Pra Pra natureza Deixa eu levar o selo até mais perto Lá pra Mostrar Ela aí seguindo Olha que são bonitinhas Pronto, aqui é um habitat perfeito Pra Essas cobrinhas Seguirem aí Na Na natureza Então deixa lá Seguiram Mostrar aqui Plantação aí Quantidade De De Habitat aí Que esse animal Possa ficar Possa viver aí Tranquilo Ok Ok